Herpes labial Conheça remédios caseiros para alívio rápido O herpes labial nada mais é do que uma infecção causada pelo vírus herpes humano caracterizada pelo surgimento de pequenas bolhas nos lábios A transmissão geralmente ocorre quando entramos em contato com as lesões na pele de outra pessoa e uma vez contraído o vírus pode permanecer no organismo e causar o aparecimento do herpes nos lábios de tempos em tempos Além de ser algo considerado esteticamente desagradável o herpes labial é algo incômodo que pode causar bastante dor Por isso quem sofre com ele quer se livrar das lesões o mais rápido possível Apesar de ainda não haver uma cura para o vírus e consequentemente para as erupções há alguns hábitos que se seguidos podem preveni-las reduzindo a frequência do seu surgimento Além disso, quando elas aparecem podemos recorrer a vários remédios caseiros e naturais capazes de diminuir a dor e o desconforto e fazer com que elas sumam mais rapidamente Como aliviar o herpes labial Protetor solar sobre a ferida do herpes labial A exposição aos raios ultravioleta é um dos fatores que podem contribuir para o surgimento do herpes Dessa forma, para preveni-lo, sempre use protetor solar no rosto e aplique um protetor labial com valor de FPS de no mínimo 15 O cuidado deve ser intensificado em dias de exposição direta ao sol na praia ou na piscina mas proteger os lábios deve ser um hábito diário se você sofre com esse vírus Escova de dentes Quando a bolha se formar jogue fora a sua escova de dente que esteve em contato com ela e comece a usar uma nova Ela é um condutor perfeito para o vírus e pode acabar causando um novo episódio de herpes em outra parte do corpo Lembre-se de que o seu aparecimento não está restrito só aos lábios Não mexa no herpes labial Por mais tentador que seja, mantenha suas mãos e unhas longe da ferida e nunca tente tirar a casquinha que geralmente se forma Fazer isso só vai dificultar a cura da lesão e você terá que conviver com ela por mais tempo Além disso, ela é altamente contagiosa Por isso, tocá-la e depois coçar os olhos ou outra parte do corpo pode causar o aparecimento de novas bolhas Alho O alho possui propriedades antivirais e antibióticas e por isso pode atuar como um aliado natural e eficaz no tratamento do herpes labial Para usá-lo, basta cortar um dente pela metade e aplicá-lo diretamente sobre as pequenas bolhas Você também pode amassá-lo para formar uma pasta que deve ser colocada sobre as feridas Babosa Sabemos que o gel da babosa é ideal para acalmar irritações na pele e não é diferente no caso do herpes Além de oferecer um alívio rápido para a dor ele é capaz de combater a bactéria que está irritando a ferida fazendo com que ela desapareça mais rápido Para usá-lo, basta aplicar o gel diretamente sobre a lesão nos lábios usando os dedos ou um cotonete Leite ajuda na cura do herpes labial O leite é capaz de aliviar a dor e acelerar o processo de cura do herpes Isso ocorre, pois ele contém proteínas que atuam como anticorpos combatendo e prevenindo o vírus como esse O leite ainda nos oferece lisina substância que inibe o trabalho de um aminoácido chamado arginina um dos responsáveis por causar as erupções Para usá-lo no tratamento embeba um algodão no leite integral e aplique diretamente na ferida por alguns minutos Propriedades do mel para curar o herpes labial As propriedades curativas e antibióticas do mel são amplamente conhecidas e estudos mostram que ele pode ser melhor do que algumas pomadas tradicionais para curar o herpes Basta aplicar um pouco de mel diretamente sobre a erupção usando um algodão ou cotonete Deixe agir por alguns minutos Amido de milho neutraliza o pH da ferida do herpes labial A textura fina e sedosa do amido de milho ajuda a acalmar a dor e a irritação associados ao herpes Além disso, ele ajuda no processo de cura pois é capaz de neutralizar o pH da ferida O vírus se desenvolve melhor em um ambiente ácido e o amido de milho contribui para torná-lo mais alcalino Para aproveitar os benefícios misture uma colher de sopa de amido com um pouco de água até obter uma consistência pastosa Aplique um pouco no herpes antes de dormir e retire gentilmente com água pela manhã Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde